Música Vamos conhecer um dos produtos mais famosos de Cuba Os charutos, nós estamos aqui numa loja de charutos que tem várias marcas muito conhecida por nós brasileiros Qual é teu nome? Zenaida Zenaida, Zenaida, eu quero saber um pouco da história do charuto Aliás, muitos turistas passam frequentemente pelas lojas para comprar com um preço muito mais baixo do que nos seus países de origem É isso? É, sim, é certo Aqui nós encontramos todas as marcas mais conhecidas? Mais conhecidas, Coiva, Monte Cristo, Romeu Mulieta, Partagas, Acheúma O que faz o charuto cubano ser o mais famoso do mundo? Por quê? Porque são os melhores É a melhor terra do mundo, onde se cultiva a hoja do tabaco Que é a que se dá com a qualidade que leva o charuto Agora, me conte uma coisa É igual que o café, o café cubano é bom Porque se cultiva nas montanhas É a melhor terra do Cuba E ela tem toda a razão, porque pra quem degusta de um café daqui é saborosíssimo Mas vamos falar um pouco dos charutos Começando aqui pelo famoso Coiva O Coiva aqui, como este, por exemplo, no Brasil, deve custar algo em torno de uns 50 dólares Aqui você vai pagar 12 cookies e 50 cents Este le pode custar, este cuesta 22,51 Que a ela le pode custar 70 ou 80 vezes Que esse é o Pirâmides Extra Este, abre pra nós Por favor, separe para mim que eu vou levar este Você vai levar este? Este, vou levar Ai, que bom Qual é o momento mais certo para se fumar um bom charuto? Oh, na hora da cena ou quando está com uma chica? Uma chica bebendo o que? Isso lhe dá importância, isso lhe dá personalidade Tomando um morrito? Um morrito, um daiquiri, um roncoli Qual que é a diferença do Coiva para o Monte Cristo? O que que diferencia um charuto do outro? Ah, o sabor, o aroma, a qualidade, o tipo de hoja que lhe põem a cada charuto O Coiva é um tabaco de meio a forte E o Monte Cristo é de suave a meio Para começar a fumar um bom charuto Quem quer aprender a fumar um bom charuto? Começa pelo Romeu e Julieta? Começa pelo Romeu e Julieta Ou pela Cheúma, que é um tabaco suave Qual é o charuto que não tem muita fama de marca Fora do Brasil Que as pessoas podem comprar aqui Que é muito bom Como Coiva, como Monte Cristo Como Pártagas Romeu e Julieta Agora o outro, tem um aqui A Cheúma Oio de Monterrey Esse aqui, o que que é? Este é um Coiva Monte A Este é um Coiva, o mais grande Um Monte Cristo A Este é o mais grande de os Monte Cristo Este? Esse o fumava Echevar Ah, isso aqui dura quanto tempo fumando? Isso depende do fumador Mais ou menos, quantas horas? Mais ou menos, três horas Se é um bom fumador Uma hora é suficiente Ah, meu Deus Se não é muito bom Eu quis falar um pouco Uma botella de ron Quanto a você lhe dura uma botella de ron? Para tomársela Pelo amor de Deus Acho que é só um golinho Bueno, dígame quanto Acho que uma semana Ah, eu me la tomo em três meses Uma garrafa? Uma botella Uma botella em três meses E uma garrafa em três meses E você em uma semana Esto lhe passa igual O fumador se lo fuma em uma hora Se se lo fuma usted Que não é fumador Três horas E este então Coiba É o charuto mais famoso do mundo? Sim, Coiba É o charuto mais famoso do mundo Era o preferido de Fidel Castro Era o preferido de Fidel Castro E quizás por isso Ele deu mais propaganda Mais publicidade Porque o nosso presidente Fumava E foi o primeiro charuto comercial Vendido em todo o mundo? Foi o primeiro charuto comercial Porque ele saiu Ante a tribuna Fumando-se um charuto E Coiba Esplendido Muitas graças Muitas graças Um pouquinho da história Desse famoso produto Que conquistou o mundo Que realmente de fato É uma delícia Separa o meu Por favor, hein? Sim, se separou Está claro Bailando Todas as heridas sangrarão Bailando, bailando, bailando Todo malo se te va Se te va bailando Eu digo que se tu dices que não Esto é sem pressão Pero esse coração